Música Governo Serra Dias está no Centro Lixeira Tíbar, onde reduz a risoar. Governo Serra Dias está no Centro Lixeira Tíbar, onde reduz a risoar o impacto na saúde pública no risco da comunidade de Sira. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho Hateten, Governo assina o contrato com a empresa Ida, ato transforma a Lixeira Tíbar para ir a ter o controlado. Música Empresa Nebemanamba ir a processo de transformação Lixeira Tíbar e ir a qualificação no processo de transformação Lixeira Tíbar e ir a qualificação no processo de transformação Lixeira Tíbar e o duração de Nansanulo. Governo garante o projeto de transformação Lixeira Tíbar e ir a realizar o que reduz o risco Sira para a comunidade. Bem-vindo a Ximenes, GMN.